O candidato a vereador pelo Democratas, Fernando Sapun. Seja bem-vindo, Fernando. Muito obrigado, Roberto Samuel. Muito obrigado a todos que estão nos acompanhando. Uma boa noite. E olha só, pessoal, como eu sempre falo, certo? Se você quiser que o Fernando Sapun volte aqui, tem que ser mais de 50 compartilhamentos. Quando a Cleo saiu, estava em 50 compartilhamentos. Então tem que chegar pelo menos nos 100 compartilhamentos. Aí eu vou tentar dar um jeito de trazer o Fernando Sapun novamente aqui para o nosso programa. Fernando Sapun, que está no Democrata. Primeiro, para quem não conhece o Fernando Sapun, quem é o Fernando Sapun? Fernando Sapun é paranaense, vim para a cidade de Guarulhos com 10 anos de idade. Filho de professora e pedreiro, viemos para a cidade para tentar uma oportunidade nova de vida. Minha formação, engenheiro civil e engenheiro de produção. Trabalhei na Proguaru durante 9 anos e na Secretaria de Educação durante 8 anos. Gerenciando toda a parte de obras de construção de escolas, construção de céus e reformas em geral. Esse é o Fernando Sapun. Fernando, você já foi candidato a vereador, teve quantos votos na primeira tentativa, né? Isso, na primeira tentativa, no ano de 2016, fomos candidatos sim, Roberto. E tivemos 3.635 votos. Repete isso, gente. 3.635 votos. É muito voto. Eu fiquei impressionado, eu me lembro que eu fiquei impressionado com essa quantidade de votos, parabéns. Mas é reflexo de um trabalho, ninguém tira mais de 3.500 votos do nada, né? Sim, é reflexo de um trabalho, é reflexo do grande número de pessoas e de amigos que confiam e que acreditam na nossa trajetória e no nosso trabalho, Roberto. Marcelo Ferreira Dantas, Helenice com a gente, Rafaela Rodrigues, esse é o Apoio Sapun, Cabo Sul fechado com você, Gisele Rígido, Angela Paulino, Rosana Mato Sapun. Olha só, tá aqui Marcelo Ferreira Dantas, Helenice, já falei, Tiago, um monte de gente aqui. Sim. Kêmely, Kêmely Gabriele da Silva, estamos com você, Fernando Sapun, Gil Virgulino, minha família apoia o Sapun, família Salles apoia o Sapun, a Adalúcia Maria da Silva, tua vez Sapun, Lara Ferraz, eu não vou conseguir falar o nome de todos aqui, lembrando, tem que compartilhar pelo menos 50 vezes aí. Sapun, o que você acha, o que você determina como algo, olha, eu, se eu chegar no Legislativo, isso é minha prioridade, eu preciso fazer isso para o bem da cidade? O Legislativo, Roberto, ele é um órgão fiscalizador e a intenção nossa de um mandato de vereador é fiscalizar e ajudar o prefeito a conduzir a cidade de forma que a cidade cresça e que atenda de fato as demandas estruturais das comunidades e as demandas estruturais da cidade. Então nós seremos um fiscal, um fiscal, mas um fiscal orientador. Orientador, é claro que se tiver que bater, tiver que denunciar e for necessário, nós fiscalizaremos de uma forma mais rígida, mas a ideia mesmo é ser um fiscal orientador, tendo em vista que eu já estive do lado do Executivo por 17 anos e conheço muito bem a máquina pública, então eu posso auxiliar bastante. Vai conhecer os dois lados, vai poder ponderar. O Sapun, você como engenheiro e já que você falou sobre a legislação, sobre fiscalizar, eu acho uma coisa extremamente importante, é uma coisa que eu gostaria muito, Sapun, de ver nessa cidade, que o parlamento colocasse uma espécie de seguro nas obras. Por exemplo, uma rua, ela vai ser pavimentada, ela vai ter que ter alguma determinação técnica, vai ter tanto de asfalto, tanto de pedra, tal, não sei o que, e uma verificação. Eu acho que isso é extremamente importante, você como engenheiro deve ajudar muito nisso e deve ter uma espécie de seguro, porque se a empresa não fizer, o seguro cobre. É possível pensar em alguma coisa nisso, Sapun? É uma ação que ela tem que partir do Executivo, né? Como engenheiro, a gente pode orientar o Executivo, é possível sim. Mas qualquer obra da cidade, na parte de edificações ou na parte também de infraestrutura, ela tem que seguir com um projeto básico e executivo consistente, para que não ocorra os problemas futuros, com sondagens, com todo o procedimento, como o próprio conceito da engenharia diz, você precisa primeiro sondar o solo, para ver a condição do solo, para depois definir o projeto, o tamanho das camadas, conforme você mesmo disse. Olha, eu acho, porque teve até um tempo atrás que o asfalto era, não sei como é que eu explico, mas era meio Maria Mole, sabe? Era um negócio tanto estranho. Quando os ônibus começaram a andar por ruas que não eram preparadas para aquilo, né, Fernando? As ruas começaram a se desfazer de uma forma absurda. Então, você já tem projetos prontos? Já temos ideias prontas. Exatamente. Nós já temos ideias prontas. O seu modo de proceder dentro do Legislativo? Eu vou ser um vereador, eu quero ser um vereador atuante, e eu quero atuar muito na parte que eu entendo e conheço, que é a parte da engenharia. Infraestrutura da cidade? Infraestrutura da cidade, regularização fundiária, boa parte da cidade é ocupada. Então, a gente vai ter que dialogar bastante com o prefeito, para a gente ver essas questões estruturais, né, porque o sonho, a gente tem andado bastante, Roberto, e tem visto que muitas comunidades não possuem escritura, possuem apenas o contrato de compra e venda, e algumas nem o contrato de compra e venda possuem. Verdade. Então, são questões, porque o sonho da casa própria e a escritura na mão é o sonho da maioria dos guarulhenses. Pessoal, tem que compartilhar, senão o Fernando não volta aqui. O Cido Melo está dizendo assim, esse é meu vereador, conhece como ninguém a população de guarulhos e sabe das necessidades do povo. Dá uma olhada especial no trevo, Sapum. Olha, outro problema que é mais ou menos de engenharia. Sapum, eu acho que o trevo nunca vai dar conta. Eu penso que seria necessário, e parece que tem alguns espaços, que seria possível fazer uns túneis por debaixo da presidente Dutra. Pensar esse tipo de estrutura também está no seu raio de ação ou não? Como eu disse, eu serei um vereador fiscalizador. Essas ações, elas são ações do Executivo, na qual eu posso contribuir. Na qual eu posso contribuir. Inclusive pressionar. Inclusive pressionar. Não de você fazer, vou deixar bem claro, eu sei que o vereador não faz, mas a pressão do Legislativo é fundamental para algumas obras. Exato. O trevo de bom sucesso, ele tem um problema muito crítico, que é a desapropriação de uma faixa da Juscelino Kubitschek. Então hoje a Juscelino, ela não dá conta da quantidade da demanda de carros. Concordo. E quando chega no trevo, já chega no gargalo, Roberto. E o trevo também não dá conta. Então o Pimentas, hoje em dia, passando nesses horários de pico, ele está praticamente intransitável. Tanto pela parte do trevo, quanto pela entrada da trabalhadores também. Então ele precisa de ações urgentes. A população dessa região, Bom Sucesso e Pimentas é muito grande. Gigantesca. Gigantesca. Chegaram os empreendimentos lá para aumentar a população. Quando chega prédios, aumenta absurdamente a população. E com isso, as ruas e avenidas não estão dando conta. Uma boa pergunta, com jogo de palavras. O trevo de Bom Sucesso tem saída? Tem saída. Tem saída. Só que os investimentos são altíssimos. E nós sabemos que os recursos da prefeitura, por mais que a prefeitura tenha uma arrecadação alta, que o Guarulhos tenha uma arrecadação alta, é escasso. Investimento é uma coisa muito difícil. Então a próxima prefeita, que eu espero que seja a Fran, ela tem que ter uma parceria muito forte com o governo do estado, tem que ter uma parceria muito forte com o governo federal, para buscar esses recursos, porque com recursos municipais, nós sabemos que não dá conta. Adriano Ivan Jaspion, Vila Augusta, Gopouva, Parque Santo Antônio, Jardim Paulista, está com você, Fernando Sapum. Está forte, hein? Helenice com a gente aqui, Darlene da Silva, boa sorte. Igor Salles, esse tem meu respeito, porque foi um dos que teve respeito com nossas crianças. Um dos criadores responsáveis pelas obras do Céu, dos Céus de Guarulhos. Igor Salles, que é lá do Recreio São Jorge. Isso, Igor, grande amigo. Ah, então é seu amigo, né? Meu amigo. Tiago Dantas, que será o representante do Soberana. O que é isso? Então, a nossa campanha, Roberto, ela não possui um reduto eleitoral, como é comum na maioria dos candidatos e dos vereadores. A nossa campanha é espalhada totalmente pela cidade. Então, nós conhecemos algumas pessoas no Soberana, que, Roberto, estão se dedicando muito, muito, acreditaram no projeto. A gente tem uma discussão muito séria com relação à saúde lá no Soberana. E essas pessoas acreditaram na gente, estão trabalhando com muita força. E a gente vai ser representante do Soberana e da cidade toda, porque o vereador vai trabalhar pela cidade. Falando em cidade toda, o Max Rigg, é isso? Sim. O que o Sapum propõe para as áreas de risco? Tem muitas áreas de risco ainda, Sapum? Temos bastante áreas de risco. Temos bastante áreas de risco. Se você rodar a periferia da cidade, tem muitas encostas. Recentemente, eu fui no bairro Malvinas, está descendo pedras gigantes com casas encostadas. Malvinas? Malvinas. Malvinas, no fundo do Malvinas. Descendo umas pedras gigantescas. Uma das pedras atingiu uma casa. Então, nós temos diversas áreas de risco. Mas, como eu disse, precisa ser feito mapeamento, não sei se já existe, pela defesa civil. Tem que ver o que o município comporta para resolver. E, às vezes, resolver, Roberto, não é fazer a contenção. Às vezes, resolver é tirar as famílias de lá e dar condições de moradia para essas famílias que foram retiradas. E o que tiver que ser resolvido, que é de grande porte, tem que buscar parceria com o governo federal e com o governo do Estado. O Jaspion está dando boa noite para nós. Ô, Jaspion, um abraço para você. Uma coisa que me preocupa, Fernando, é a questão das invasões. Não são ocupações. São invasões porque são algo planejado. O pessoal invade, tem um grupo preparado. Depois, eles pegam aqueles terrenos e vendem para as pessoas pobres. E, aí, a prefeitura fica num problema gigantesco. No entorno do Rodanel está sendo totalmente ocupado, árvores sendo destruídas e não existe uma fiscalização mais efetiva. E, muitas vezes, as pessoas não têm como pegar todo, fazer uma fiscalização mais premente. Existe solução para a gente ter uma cidade um pouco mais organizada em relação a isso? Existe solução, Roberto. Na verdade, você tem toda a razão. Existem as pessoas que ocupam e invadem inicialmente e essas pessoas agindo de má fé acabam vendendo esses terrenos para as pessoas de boa fé que, de fato, necessitam de moradias. Mas qual é a solução que eu vejo? A solução são os programas habitacionais com financiamento do governo do Estado, em parceria com a CDHU, e com o financiamento do Ministério, em Brasília, do governo federal. Existe um déficit muito grande de moradia, não só em Guarulhos, é um déficit nacional, né? Mas a parceria e a boa relação dos governos municipais com os dois governos é primordial para resolver esses problemas. Bom, eu também concordo com você. Eu acho que a coisa está bastante complicada com relação a isso. Pessoal, Karina Gomes está dizendo que você fez um grande trabalho como diretor da Secretaria de Educação. Muitas escolas tiveram o trabalho dele. Parabéns. O Dan Lima Rodrigues, grande gestor da Proguaru. Arisvaldo Almeida. Tamo junto, Fernando. Vamos dizer em que bairro vocês estão, pessoal. Que fica bacana para a gente localizar de onde vocês estão nos assistindo. O Dan está dizendo que você tem o respeito dele. Maria Salles. Fernando Sapum, meu vereador. Dan Lima. Tamo junto, Sapum. Elenice. Sérgio Alves Costa. Sapum já tem sua marca em diversas obras da cidade. Vai ser um ótimo vereador. Tiago Dantas, Adriano Jaspion, Andréia Silva, Fernando Sapum, construindo junto. O Dan fala que você é um candidato preparado para trabalhar. Bacana. E você já esteve na Câmara Municipal. Vale lembrar que ele já assumiu a Câmara como vereador. Sim, foi um período muito curto. Muito curto. Estava com outras atividades externas de muita importância para a minha carreira profissional. E não tive o tempo. Quinze dias é muito curto. Não consegui me dedicar a apresentar projetos. Mas a gente participou lá de algumas votações. E foi uma experiência interessante. Que nos deu mais vontade. E despertou o desejo de ser representante dessa cidade como vereador. Darlene da Silva, no período que esteve à frente do Departamento de Manutenção e Próprios da Educação, fez grandes projetos. O melhor e desfrutável hoje em dia. O prédio... O prédio da Secretaria da Educação dos Céus, entre outros. Adriano, com a gente. Gisele, Andréia, Gina Roque. Esse é o vereador da cidade, 2021. Nossa, um monte de gente aqui. Todos mandando um abraço. Andréia Silva, França Pum, por Ames, aqui em Guarulhos. Bacana. Galera, grave esse número, 25700. Muito bem. Parque Flamengo, está nos acompanhando. O bairro Tupinambá. Estamos juntos, Fernando. O que mais? O que mais? César Frizo. Ô, César, você é parêntese do padre Frizo? Será? Estamos juntos na caminhada. Lidiane Santos, Regiane Santos, Santos Dumont. Estamos juntos, Fernando. Pimentas, Renan. Estamos juntos. É, realmente tem gente de toda a cidade. Como é que você conseguiu fazer isso? A gente vai criando... É só no Vila Galvão aqui ainda. Vamos ver se tem alguém da Vila Galvão. Mas tem, tem. A gente vai criando laços, ô Roberto. E quando você inicia uma candidatura, você inicia com um grupo relativamente pequeno. E as pessoas vão apresentando líderes, vão apresentando outras pessoas. E esse grupo vai crescendo e a gente vai criando laços e vai criando amizade. Amizade de verdade mesmo. Então, hoje a gente tem um grupo consolidado, um grupo grande, um grupo forte, porém nós não temos um reduto eleitoral. Então, a nossa candidatura, quando as urnas forem abertas no dia 15 de novembro, você perceberá que o nosso voto vai estar espalhado na cidade toda. da ponta lá do Água Azul, na outra ponta ao Vila Ni, Ponte Grande e Cabo Sul. O Fernando, não é porque ele está aqui não, né, mas eu sempre comento aqui, vocês são testemunhas, que tem muito candidato que é candidato e não sabe o que vai fazer lá. O que pode e o que vai fazer na Câmara. O Fernando, ele já tem um conhecimento grande lá. Fernando, eu vejo mais de mil cento e poucos candidatos, alguém me puxou o número hoje, mas são mais de mil e cem candidatos a vereador. Com certeza, 90% não entra para disputar. No máximo, 100, 100 pessoas, 150 pessoas irão disputar as 34 cadeiras. Isso não dificulta o trabalho de quem realmente está entrando para brigar? Eu não vejo dessa forma, Roberto. Uma pulverização danada. É uma pulverização danada, mas só que quando uma pessoa, ela se coloca como candidato a vereador, ela tem os seus sonhos, ela tem os seus desejos de trabalho e ela tem as suas ambições positivas. E eu respeito a todos os candidatos, hoje eu estou no Democratas e eu digo o seguinte, por mais que eu tenha sido candidato em 2016 e eu tenha obtido 3.635 votos, o jogo está aberto, o jogo está aberto e está na mão de cada um conseguir o seu resultado. Então, digo a todos os candidatos, corram atrás que o jogo está aberto. Existem trabalhos mais fortes que já estão consolidados, que talvez estejam um pouco à frente, mas todos têm a possibilidade de serem eleitos desde que trabalhem, corram atrás dos seus objetivos e corram atrás dos seus sonhos. Então é dessa forma que eu converso com as pessoas que são candidatos e às vezes vem até me perguntar, nossa, Fernando, você teve uma votação boa. fala, não, gente, eu comecei do 1 agora, comecei do 1, eu tenho o meu voto, comecei do 1. Hoje eu já tenho um grupo que dá um pouco mais de 1, mas quando eu lancei novamente a candidatura agora, eu comecei com o meu voto. Em casa eu tenho que convencer a Rosana, não é isso? Ô, Rosana! Rosana Salfon está lá. E é interessante, né, Fernando, que você... que sempre também tem as chamadas surpresas. Sim. Tem muita gente que nem sabia que era o sujeito, isso já apareceu lá do nada. Isso, isso. Então sempre tem duas ou três surpresas, ou uma ou duas surpresas com certeza, em toda eleição aparece. Ninguém conhecia a pessoa e de repente a população escolheu. Sim. Quem está nos acompanhando aqui, está a menina, falou assim, ó, 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 pera um pouquinho. Ela, ó, a Karina Gomes. Samuel, estamos aqui no Picanço, quase Vila Galvão. Conheci o trabalho dele como candidato na eleição anterior e ele trabalha em todas as regiões. Santos Dumont está pegando fogo aqui, ó, bastante gente de Santos Dumont. É, Jane Dias, Adriano, Sérgio Vieira, Sérgio, Padre Bento, estamos juntos com, pra não deixar os idosos na filha da UBS. Pelo jeito, ah, você teve 270 compartilhamento até o momento. 270, Roberto? É, tá. Isso é um bom número? É um bom número. Geralmente o pessoal, quando é bom, acaba chegando nos 100 compartilhamentos, né? Legal, legal. 270, bastante compartilhamento. É um bom compartilhamento. Mas isso significa que eu volto umas quatro vezes, então? Não, uma só. Ah, uma só, né? Porque não é acumulativo, entendeu? Não é acumulativo. Se não, pelo amor de Deus. A Claudinha Papoto, ela chega aqui, ela tem também 150. Não, Roberto, vale 3. Não, não. Vale só, não é acumulativo, senão eu estou doido aqui. Sim. Tecnicamente, você se sente preparado para enfrentar a Câmara, não? Conhecimento de regimento interno, lei orgânica, eu sei que você conhece. Então, eu me sinto preparado, mas é uma casa nova que eu não conheço. Então, eu tenho que estudar. O dia a dia, né? Um pouco mais longo. Eu tenho que estudar. Eu tenho que estudar. Tenho que assumir que eu tenho que estudar um pouco. Eu conheço bem o executivo, conheço bem os trâmites do executivo, conheço bem as questões processuais do executivo, mas a Câmara é nova para mim. É nova para mim. Eu estou estudando regimento interno, mas o dia a dia é outra coisa. Outra coisa. A gente tem que aprender. Aprender. A nossa amiga Simone Vieira Lima. Boa noite. Sou Simone do Pimentas. Sou protetora de animais e gostaria de saber se você tem algum projeto para resgatar ou nos ajudar a castrar animais de rua. É isso aí que ela falou? É isso. Animais de rua. Um hospital popular ou algo do tipo, assim? Sim, nós temos sim. No nosso plano de trabalho que nós apresentaremos para a prefeita, a gente quer um hospital veterinário público. Nós queremos um hospital veterinário público para castração e para atendimento também em casos de emergência. Então, nós já apresentamos isso, já conversamos com a nossa candidata e isso deve estar no plano de governo dela. A da Lúcia, ele não é bom. Ele é ótimo, Samuel. Meu vereador. Uma vitória. Sapum. Cambuquira Siqueira. Fala aí, Igor. Meu amigo, companheiro de manutenção das escolas. Opa! Tá... Avilês Dom Lúcio. Fernando, conhece as demandas de Guarulhos. Tem conhecimento. Bacana. Avilês foi meu colega de engenharia civil. Estudamos juntos em 1997. Iniciamos a faculdade. Nossa, faz tempo, hein? Grande abraço para a Avilês. Tá perfeito. Com relação à cidade, o que você acha que ela está necessitando urgentemente? Infraestrutura na parte viária, urgente. É possível aumentar, alargar a rua. Eu vejo a cidade crescendo, mas as ruas são como veias que estão entupidas. Exato. A cidade, Roberto, ela cresceu de forma desordenada. Sim. Então, nós temos até o nosso centro, as ruas são estreitas. E para fazer esse alargamento, serão necessárias desapropriações que eu, na minha avaliação, em certas situações, são inviáveis. Porque você mexe com a desapropriação, você mexe com a vida das pessoas, né? Mas, por exemplo, a Paulo Facine com a Tiradentes. Tem que ter uma solução. Tem que ter uma solução. Estamos em pandemia e ainda tem um pouco de... já está gerando trânsito. Mas um pouquinho antes da pandemia, às vezes, eu ficava 30 minutos aqui na Paulo Facine. O trânsito ia quase lá no final do bosque. Então, ali precisa de um viaduto, de um túnel. A prefeitura dá conta de fazer isso com recursos próprios? Sabemos que não. Mas tem que buscar o governo federal, tem que dialogar com o governo estadual para buscar esses recursos para que essas obras estruturantes de grande porte sejam realizadas. Ô, Fernando, mas quando a gente olha para a periferia, a gente vê a periferia com ruas ainda estreitas. Sim, sim. Por isso que eu digo. Então, está na hora de começar a alargar essas ruas das periferias? Tudo depende, Roberto. A periferia consolidada, a gente não consegue mais alargar as ruas. Porque existem imóveis. Como você faz o alargamento? Destruindo a garagem das casas. Então, eu vejo que é inviável. Os novos loteamentos, eu não tenho acompanhado de perto. Mas, pelo que tem me dito, já está. A infraestrutura já está um pouco melhor. Mas, a cidade foi loteada de forma desordenada, por interesses econômicos também. E ela não sustenta isso agora na questão de alargar. Você pega ali a Papa João Paulo. A Papa João Paulo tem um projeto de ligação com a Jacopêssego. Mas a pressão foi tão grande que a desapropriação ficou parada. Por quê? Porque mexia diretamente com a vida dos comerciantes consolidados ali naquela avenida. Então, também é difícil para os administradores conduzirem isso. Não é fácil. Não é fácil. Vamos lá. Luciana Nascimento falta mais ciclovia em Guarulhos. E praça para skate e esportes. Fernando Otis. Sim. É a nossa Luciana Nascimento. Na verdade, Roberto, faltam muitas coisas. Hoje, nós temos uma demanda de creche muito grande ainda. É uma pressão muito grande de pais que precisam colocar seus filhos na creche, tanto em meio período como em período integral. Hoje, ainda deve faltar um pouco de vaga de educação infantil. Hoje, falta muita coisa relacionada à cultura, ao esporte e ao lazer. Então, a próxima prefeita, ela tem um desafio grande, um desafio grande de mapear todos esses pontos. Nós fizemos uma visita ontem numa comunidade ali na Vila Paulista, só como exemplo, Roberto. E a comunidade da Vila Paulista teve um pessoal um pouco mais humilde e um pessoal que estava um pouco mais consolidado, com umas casas melhores. O que foi dito é o seguinte, que os governantes, no geral, consideram que os moradores dali têm condições. Só que, o que eu verifiquei, existe uma parte muito carente ali que necessita de creche, a saúde não está legal, não tem uma praça ou um equipamento de lazer, não tem nada de esporte, a quadra que tem lá está abandonada. Então, o próximo, a próxima prefeita, ela tem o desafio de enxergar a cidade e resolver os problemas relacionados de cada região. Muito bem, agradecer o pessoal que está nos acompanhando aqui. O pessoal está compartilhando bem, mandando mensagem, dizendo de onde. Estamos acompanhando o Samu Carvalho. Manda um alô profundão do Bom Sucesso. Opa, um alô profundão do Bom Sucesso. Samu, o Samu, você está no DEM, se eu não me engano. Ou PSDB, não, acho que é PSDB. Samu é candidato. O Samu é candidato, o Samu é um parceiro. Fala para nós que partido que você está, Samu. Jardim Paulista, está com o Fernando, fundão do Bom Sucesso, estamos acompanhando aqui. Ponte Alta, Vila Augusta. Poxa vida, bastante coisas aqui. Já estamos terminando o nosso tempo, é isso? Cinco minutos finais, olha aí. E ele ganhou um tempo maior aqui, depois não reclamem ainda. Fernando, quem quiser falar com o Fernando Sapu, aliás, o Fernando Sapu, eu tenho a mania de dizer que são meus amigos. O Fernando Sapu, eu estava até comentando com ele, que a última vez que nós tivemos um longo papo, ele nem tinha essa tatuagem no braço aí. Porque nós estávamos na casa do amigo Geraldo Celestino. Isso. E ele nem tinha essa tatuagem ainda. Então, é um grande amigo que a gente sabe que é sério e trabalha bem. Então, a gente geralmente tem trazido muita gente boa aqui, gente como o Sapu, que tem uma vontade, uma garra bacana. Esperamos, torcemos para que Guarulhos tenha bons parlamentares para os próximos quatro anos. Quem quiser falar com o Fernando Sapu, como é que faz? Nós estamos com o comitê nosso, ali na Ladeira Campos Salles, número 01, em frente à Igreja Matriz. 01 é a igreja? 01 é a igreja, mas está do lado oposto. Vai estar atendendo dentro da igreja. Então, nós estamos ali na Ladeira Campos Salles, para nos procurar, eu estou sempre lá, faço atendimento, estamos na rua, mas quando eu não estou lá, o pessoal vai receber bem. Eu faço essa campanha, eu faço a relação pessoal com as pessoas, então meu número de WhatsApp é meu número pessoal. Então, fala aí devagar. É o 94702-3147. Repete. 94702-3147. Então, quem mandar uma mensagem, a mensagem, quem responderá sou eu. Não existe robô e não existe uma secretária respondendo. Às vezes eu demoro um pouco, porque chega essa época, você sabe, é difícil, a gente está em reunião, sai de uma reunião, vai para outra, e nesses intervalos a gente vai dando a atenção devida. Conseguimos, Roberto, formar um grupo forte, graças a Deus, um grupo consistente. E nesse ano de 2020, não posso garantir que nós vamos ganhar, mas nós estaremos na disputa.